Olá amor, então tudo bem? Eu queria muito que tu me entendesses Mas eu sei que as pessoas falam mal de mim pra ti E que jogam no passado Mas eu já te disse tudo Percebes? Mas é tudo Look! Sei que estamos juntos há mais de um mês E a relação se tornou a três É só fofoca e fofoca E o teu nome passa boca a boca Admito que isso não nos cai bem Mas estou feliz por ter o que ninguém tem Vejo o que te mandam no teu WhatsApp Eles têm e as magalas não entendem E nem sabem que tu tens as qualidades todos os dias eu procuro Não me importo se mexeram ou brincaram com o teu fruto proibido Acredita que é essa diva mais simples que um dia conheci Só fracos não sabem amar Criticam em vez de confiar Baby, olha pra mim Eu sei Eu sei Que falam mal de ti Sei Teu passado não importa aqui Não, 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 não És a mulher que eu escolhi Pra mim Pra mim Por isso eu te quero mesmo assim Te quero mesmo assim Te quero mesmo assim Te quero mesmo assim Eu te curto Não, não, não Estou pronto para o que der e vier E as magalas não entendem E nem sabem que tu tens as qualidades todos os dias eu procuro Não me importo se mexeram ou brincaram com o teu fruto proibido Acredita que é essa diva mais simples que um dia conheci Só fracos não sabem Só fracos não sabem amar Eu te curto Eu te curto Eu te curto Não sei Eu te curto Eu te curto E é mentira se eu disser que não me importo Porque é um desconforto saber que outro gasto com o teu corpo Mas no fundo eu sei bem que nenhum deles te toca Como eu toco não dropam como eu drogo Adoras outro lado pra mim sabe sempre a pouco Estás comigo no lixo e no luxo Falam mal porque o suego é clino mas o teu molado é sujo Por mais que tenham dinheiros não sendo Será que as niques não aprendem? Quando o presente valoriza os do passado se arrependem E estes magalhas não entendem E eles não aceitam no Querem acabar com essa relação Mas eu não aceito não Pois o teu passado não é condição Porque eu não posso te amar Em ti eu vou confiar Porque eu não posso te amar